E, portanto, se clicarmos nos pontinhos por baixo da casa, onde diz Ferramentas, e se fizermos scroll, se fizermos scroll, onde diz Publicitar tem Centro Criativo. Portanto, podem ir pelo gestor de negócios, ou então facebook.com.br ads.br creativehub. Vamos explorar o gestor de negócios, e vão ver que isto vai se interligar com vários temas que temos abordado, nomeadamente com o creativehub, mas com acesso a outros conteúdos, e vamos ver como o gestor de negócios, como é que ele funciona. Qual é a diferença entre gestor de anúncios e gestor de negócios? Vimos o formulário, portanto, já vimos aqui a estrutura, agora será, então, boas práticas de email marketing. E aqui, por oposição, podemos também dizer as más práticas, aquilo que não devemos fazer, não é? Reparem que aqui no meio temos o site, o blog, a loja online e a landing page. São os quatro tipos, chamemos-lhe, de site que podem existir, de site e os seus familiares, não é?